Bom, precisamos falar sobre o hominho calvo, que não vamos nem falar o nome dele aqui pra não dar audiência, e também da marca que infelizmente ficou associada a ele, nos patrocina, e também Campari. Camparis. Mas, caralho, foi uma treta muito pesada. Qual foi o primeiro sentimento que tu teve quando você recebeu uma... Como é que é o nome disso? Ameaça de morte. Qual foi a primeira... É, até bloqueei. Qual foi a primeira reação que você teve quando você viu que você tava sendo ameaçada de morte? É uma coisa muito séria. Cara, eu não... Na hora eu falo assim, eu falo, ah, não é possível. Tanto que eu printei, ainda bem que eu fiz isso, eu printei, eu postei também, né? Falei, ah, gente, olha que engraçado. Eu lembro. Aí eu falei assim, aí depois eu fui me ligando. Quando foi chegando, a pessoa ficou tentando me ligar, a pessoa ficou tentando incessantemente falar comigo, me ligar pelo Instagram. Sério? Sim, eu falei, que isso, cara? Nem minhas amigas me ligam pelo Instagram. Eu falei assim, velho, tá acontecendo alguma coisa, alguém vai bater na minha porta daqui a pouco. Olha o desespero dele, né? Aí eu fiquei com medo físico mesmo. Sabe? Eu falei assim, nossa, aí eu fui na delegacia, tal, com a minha amiga, na delegacia me mandaram voltar. Aí o caso começou a tomar uma proporção muito grande. Eu falei assim, nossa, é meu rosto aí que tá no meio de roda de redpill, né? Pois, aí começou a vir uma galera no Instagram que eu falei assim, nossa, gente que é desconhecida, né? Que tem aqueles perfis que são só pra ameaçar mesmo. Aí, ah, é, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... A galera fala assim, ah, porque eu trabalho com a polícia, aí eu trabalho com não sei o quê, e aí eu posso, sabe onde você mora, assim, não sei o quê. Então, assim, esse exército que veio... Dá muito medo. Dá muito mais medo, né? Do que uma pessoa que fala assim, não, gente, eu sou o meu jeitinho de falar. KKK. KKK, né, que faz, incentiva essa, esse ódio aí, né, de gênero, essa violência de gênero total, bem específica, assim. Vamos explicar um pouquinho sobre o que falam os redpills, né, o que é o movimento redpill, que na verdade é uma interpretação totalmente equivocada, a pílula vermelha lá do filme Matrix, que foi, aliás, escrito por duas mulheres trans, que não tem absolutamente nada a ver com misoginia, não tem nada a ver com o discurso de ódio contra a mulher, pelo contrário, né, a Mari tava falando agora no camarim que é uma pílula pra, que é uma metáfora do que foi se descobrir como mulher, ali, no meio do caminho da vida. Aí, viajaram, né, e falam assim, não, você escolhe essa pílula, essa pílula vermelha, você toma, e aí você começa a ver a verdade. A verdade, que na verdade somos todas manipuladoras. Que na verdade, é, a culpa do seu estado, de você estar assim, homem, hétero, é das mulheres, né, é a mulher que falou não pra você, é a mulher que não foi agradável a você, né, a mulher que faz você se sentir assim, então nós temos que exterminá-las, ou seja, mais de metade da população. 51%, exato, objetificá-las, então a mulher que aí, assim, assada, passou de certa idade, não serve, objetifica, né, então desumaniza a mulher, toda e qualquer mulher, então é muito perigoso, porque você acaba não podendo falar não, né, no contexto de um país que mata mulheres todo ano, e essa porcentagem só aumenta. Tem que falar disso sim, tem que expor e tem que denunciar. Sim, e o processo de fazer denúncias, de ir numa delegacia da mulher, já é também uma outra pauta muito maluca, né, porque ir, a Titi também já foi, e as histórias todas que eu ouço de quem foi, é sempre um drama, um pesadelo, tipo... Vamos fazer um batidão aqui do que você precisa saber antes de entrar numa delegacia da mulher, que é pra ser um ambiente extremamente acolhedor, existem delegacias, né, que de fato são, aqui, vou falar da perspectiva da primeira delegacia da mulher, que é aqui perto do centro de São Paulo, que a primeira vez que tu foi, não quiseram nem fazer o BO, pra começo de conversa. Não, eu procurei na internet, delegacia da mulher, aí eu fui lá no, perto do Largo 13. Ah, não foi na primeira aqui. É, não, aí, que era mais perto da minha casa, minha amiga foi comigo, e aí eu falei assim, não, aí eles olharam pra mim e falaram assim, não, fez um BO de ameaça de morte, não sei o que, mas foi seu marido, foi alguém da sua família, você tá com hematoma? Eu falei, ainda não. Mas é uma fucking ameaça de morte, parça. Você tem provas, tenho, tá aqui, não sei o que, não sei o que, assim, ah, tá muito cheio aqui, volta outro dia. É, aconteceu comigo também algumas vezes, na verdade, de ir levantar e sair várias vezes, até ir acompanhada de uma advogada, que é um extremo privilégio, porque cada bundada numa delegacia que tu leva uma advogada é um bom horário que paga e quem tem acesso a isso, né? E não dá pra fazer online? Aí você fez um, eles falaram, eu voltei pra casa pra fazer online, mas não resolve nada, não resolveu nada, assim. Não caminha. É, eu continuei recebendo as ameaças, aí que o caso tomou essas proporções, e aí vieram advogados, né, falar comigo, veio o Iberê falar comigo, veio a Carol também falar comigo, tipo, não, a gente tá aqui com você, vamos junto. Aí eu fui com ele na delegacia, aí eu fui numa delegacia lá do Campo Belo, que tem uma delegada maravilhosa, que ela pesquisa isso, né, ela pesquisa esse tipo de ameaça pela internet, essa perseguição, então, foi maravilhoso, mas por quê? Aí saiu a tua medida protetiva? Saiu, saiu uma semana a minha medida protetiva, porque estavam ameaçando tudo, né, família, não sei o quê, papapá, e aí eu fiquei desesperada, né, quando você vem a família, vem, né, e aí uma coisa que as mulheres, né, que são muito mais agredidas do que eu fui, não conseguem em um ano uma medida protetiva, eu consegui uma semana, né, a gente realmente, muito privilégio, muito privilégio. É, e é importante falar também que precisa se provar muita coisa pra conseguir uma medida protetiva, eu tenho uma medida protetiva que foi... Em quanto tempo você conseguiu? É que a minha foi um pouco mais séria, eu fui direto no Ministério Público e ela foi uma medida protetiva de urgência, então ela saiu, eu acho que em 15 dias. Caraca. Então, mas até a outra parte ser citada é mais um tempo, e é isso, tudo isso aconteceu porque tu fez uma piada, né, e eu sempre cito aqui a Margaret Atwood, que é maravilhosa, escritora do Handman's Tale, que é algo parecido com o caminho que a gente tá tomando, né, que os homens têm medo que nós riam... Que a gente ria deles. Que a gente ria deles. A gente tem medo que eles nos matem. E eu acho que o teu caso exemplifica isso de uma forma muito pura. Sim, total. Porque, gente, né, vocês têm a sorte da gente não querer fazer o que vocês fazem com a gente, amor. A gente só quer igualdade, não quer vingança. É, a gente só quer, vamos só tirar um sarro aqui. E também o humor é isso, né, ele faz com que muitas pessoas se identifiquem com isso, consigam se identificar, ele fura essa bolha, você fala, hum, eu acho que eu tenho esse comportamento. Até a gente também, ver coisa na internet, você fala, hum, eu acho que eu tenho esse comportamento. É o espelho, né? É, é o espelho. E aí você se identifica, rola essa catarra, você fala assim, não, eu vou rir, eu vou rir, mas eu também comecei com o Bernardinho, né, há muito tempo atrás, o Bernardinho, o heterotope, né, que ele se vangloria também, objetifica um pouco a mulher, tal, não sei o que, essa coisa do carioca, malandro, tal, se acha. E é muito legal, porque muitos amigos falaram, nossa, eu ri, mas eu me identifiquei. Eu acho que eu já fiz isso algumas vezes. Ou identificou os amigos, né, porque ainda tem esse problema dos... A gente percebe que no nosso grupo, às vezes a gente não tem a pessoa, mas a gente tem a pessoa que meio que permite que os coleguinhas sejam desse jeito, não falam nada, passam pano e tudo mais. Não sei se todos, nem todo homem, mas sempre um homem, é o pacto da broderagem, né. Broderagem, broderagem. E a gente precisa falar que como a gente, como é que a gente, não que seja o nosso papel, mas alguém tem que cumprir esse papel, orienta esses machos que, em teoria, estão no nosso lado da trincheira a, de fato, fazerem coisas que mudem o comportamento dos seus coleguinhas, né. Uma das coisas é mandar os vídeos da Lívia. Mandar os vídeos da Lívia, não reproduzir comportamentos e falas misóginas, principalmente chamar a atenção dos coleguinhas. É, não passa pano, gente. Não consumir conteúdo desse tipo também. Enfim, o buraco é tão embaixo, né. É, eu acho que faz parte também, né. O humor, ele tá aí também pra deixar tudo mais leve, né. Mas também tá aí pra fazer a gente repensar muita coisa, né. Porque assim, ah, não, mas eu, eu não, eu sou homem, eu não faço isso. Sim, mas os homens fazem, já é uma estatística, né. Mesma coisa se a gente fosse assim, não, a gente é branca, a gente não é racista. Então, amor, é. Entende? Você tem que, aceita ou ouça, né, quem está sendo oprimido há séculos e pensa, estuda. A linha da humildade. Abra a escuta. É, não, exatamente, porque não é pessoal. É uma coisa que já é um estudo social, já é um problema que tem que ser resolvido e que tem que começar por quem está oprimindo, né, essa mudança.